Eu nasci e cresci na cidade de Paranavaí, no interior do Paraná. Sou de uma origem familiar muito simples. Minha mãe sempre foi do lar. Meu pai era pedreiro, mestre de obras. Eu, enquanto criança, gostava muito de brincar com os amigos na rua. Enfim, na minha época, jogar betsy e andar de carrinho de rolemã. Essa era a diversão da época de infância. Aos 10 anos de idade, mudamos para a cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. Meu pai teve uma proposta de trabalho lá e mudamos para essa cidade. Na cidade de São Bernardo do Campo, quando chegamos lá, eu me lembro de um... existia ao lado da casa onde nós morávamos um senhor que criava ali cabritos, criava alguns gados. E ali foi a minha primeira experiência profissional. Ele me contratou para poder mudar esses gados e esses cabritos ali de pasto. Com 14 anos de idade, nos mudamos novamente para a cidade de Itanhaém, litoral de São Paulo. Nessa cidade de Itanhaém, eu tive a experiência de poder trabalhar numa bicicletaria. Fui contratado e ali eu comecei mais uma atividade profissional. Fazia o conselho de bicicleta, assisti durante o dia, estudava à noite. Me lembro até hoje do dono da bicicletaria, chamava-se Augusto. Uma pessoa que me ensinou muito sobre o que é trabalhar e ter essa responsabilidade do trabalho. Tanto é que, com pouco tempo de trabalho, ele me colocou com a responsabilidade de abrir a bicicletaria, de fechar a bicicletaria. Então, essa é uma responsabilidade que o seu Augusto, na ocasião, me ensinou a ter. Aos 14 anos de idade, ali nessa cidade, aconteceu uma situação um tanto quanto desconfortável. Era uma tragédia familiar. E, após isso, retornei para a minha cidade de origem, que é Paranavaí. Nessa cidade, eu fui contratado para ser office boy em uma ótica. Então, esse foi o meu primeiro contato com ótica. E eu me lembro que, um determinado dia, eu terminei de fazer as minhas cobranças e chegou um cliente para atender na loja a qual eu trabalhava. Todos os vendedores estavam atendendo. Restava eu, sem atender. Então, me arrisquei. Vou tentar atender esse cliente. Vamos ver o que vai acontecer. Atendi, consegui fazer a venda. Foi um sucesso. E, ali, eu tive o primeiro sentimento de poder realizar uma venda, poder contribuir para a saúde visual de alguém, através daquela primeira venda. Então, esse foi o meu primeiro contato profissional do ramo ótico. E, dentro de pouco tempo, aplicado, estudando, saí da função de office boy e fui promovido a vendedor. Exerci, ali, essa função de vendas por um tempo. E, dentro de aproximadamente um ano, me veio uma proposta para gerenciar uma loja fora da cidade a qual eu morava. Aceitei a proposta, fui para essa cidade, gerenciei a loja por um tempo. Acabou acontecendo uma situação desconfortável, que o dono da loja, na ocasião, deu um sumiço. Sumiu. Simplesmente anoiteceu e não amanheceu. Lá vai o Alex retornar para a cidade de origem e dar início tudo novamente. Porém, eu retornei à minha cidade com um sonho dentro de mim. Que eu iria fazer de tudo para poder abrir o meu próprio negócio. Que, até então, era para eu conseguir conquistar um dinheiro para poder montar a minha ótica. Então, ou seja, como eu passei muitos anos dentro da ótica, office boy, vendas, gerente. Me apaixonei pela profissão, me apaixonei pelo ramo ótico. Então, eu falei, agora é a hora de eu trabalhar para conquistar o meu negócio. Me lembro que, na época, eu tinha um carro, vendi esse carro, comprei de roupas e fui vender porta a porta. Justamente pensando em guardar um dinheiro para poder abrir a minha ótica. Consegui guardar um dinheiro. Desse dinheiro que eu consegui guardar, comprei um Lava Car, na época. Também pensando em rentabilizar, pensando no projeto ótica. Após a venda do Lava Car, juntei ali o dinheiro que tinha, mais um carro que, na época, eu havia comprado novamente. Mudei para a cidade de Maringá. Maringá foi a cidade onde eu abri a minha primeira ótica. Como o dinheiro era muito pouco, o dinheiro que eu tinha não era o suficiente para nem mesmo contratar uma empresa para poder fazer os móveis dessa loja. Inaugurei a minha loja numa quinta-feira. Inaugurei não, abri as portas, porque o dinheiro era tão curto que não dava para fazer uma inauguração. Então, abrimos as portas. Numa quinta-feira, quando foi de domingo para segunda, entraram na minha loja e roubaram tudo o que tinha dentro dela. Mas eu sempre fui muito persistente, nunca desisti de um sonho. E a ótica era um sonho meu. Então, recomecei. Minha esposa, nós nos conhecemos através de um amigo em comum. Começou uma amizade e pouco tempo depois dessa amizade começou um namoro. Minha esposa é a minha principal incentivadora. É uma pessoa que é minha parceira, me incentiva em tudo, me apoia em tudo, acredita nos meus projetos e nos meus sonhos. Então, é uma pessoa de extrema importância, extrema relevância na minha vida, nos meus projetos. Eu diria que sem ela, seria muito mais difícil ter chego até aqui. Eu tenho um filho maravilhoso, fantástico. Deus foi muito generoso, tendo me dado ele como filho. Hoje, meu filho tem 18 anos, o Kaique, um moleque fantástico, enfim, de um coração gigante, muito tranquilo. Eu diria que eu... Eu diria não, eu digo, né? Eu sinto orgulho de ser pai do Kaique. A ótica com o nome Fábrica dos Óculos nasce em Sinop. Quando eu cheguei em Sinop, eu vi a necessidade de transmitir para o público consumidor a mensagem de um óculos de qualidade com valor acessível. E as pessoas tendem a assimilar fábrica com custo-benefício. Então, por isso, Fábrica dos Óculos. Porque hoje, até hoje, na verdade, nós temos condição de oferecer um bom produto com preço acessível. Então, por isso, Fábrica dos Óculos. Hoje, em Sinop, nós temos quatro unidades Fábrica dos Óculos. Estamos presentes também em Sorriso, Cuiabá e Varza Grande. Totalizando oito unidades. Ou seja, são cinco unidades Fábrica dos Óculos e três unidades Atacadão dos Óculos. Quando nós viemos para a Sinop, nós passamos um período estruturando a Fábrica dos Óculos, direcionando todos os processos, criando os processos para depois pensar em expandir. iniciei recente o projeto de franquias da nossa marca. Estamos com uma unidade em validação. Então, eu espero que, daqui a dez anos, tenha uma Fábrica dos Óculos espalhada por todo o estado do Mato Grosso e nos demais estados do Brasil também. Esse é um sonho e estou trabalhando firme para que esse sonho se torne realidade. Levando em consideração hoje que chegamos em 2013 com uma unidade e hoje estamos com oito unidades, tudo isso nós temos que agradecer ao município de Sinop. Foi aqui que praticamente tudo começou, foi a cidade que nos abraçou e nós crescemos junto com a cidade de Sinop. O crescimento de Sinop nos proporcionou isso. Sinop representa uma terra de oportunidades, Sinop é a cidade que me deu a oportunidade de mostrar o meu potencial de trabalho, é a cidade que me proporcionou todo esse crescimento, é a cidade que me proporcionou me desenvolver profissionalmente falando. Eu sou grato a essa cidade demais por ter me abraçado e por ter me acolhido. Olha, eu vejo que Sinop dentro de um curto espaço de tempo, eu não diria nem que vai dez anos, eu diria que em menos de dez anos Sinop tem aí 500, 600 mil habitantes, eu vejo que é realmente a cidade referência do estado do Mato Grosso. Ela já é uma cidade referência. Daqui a dez anos, então, vai ser referência aí no mundo. Música 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 Música